Pobre é seu enviado, pobre é seu explorado, pobre é a fome, Pobre é os satanais, pobre é a não ser capaz, Pobre é seu imbecil, pobre é seu desprezado, Pobre é seu oprimido, bandido. Viveram tudo isso comigo, soma sem dividir, Não vamos devoluir, 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 Pobre é seu imbecil, pobre é seu desprezado,